Jesus não é um homem bom? Talvez ele seja maravilhoso, mas não um homem bom. Se você não deixar esse homem emergir dentro de você, então você permanecerá bom e morto. Aquela parte sua que foi mantida morta por muito tempo, é hora de acordá-la. O que é que estejamos nos referindo como Jesus? Não é sobre um homem de dois mil anos atrás. É sobre uma certa possibilidade dentro de cada ser humano. Então, isso tem que emergir. Não é que não haja Jesus em você. É só que você o manteve pendurado, impotente. Ele precisa de um pequeno empoderamento. Ele precisa crescer. Portanto, todo esforço é a parte de você, que podemos chamar de Jesus ou de Shiva ou o que você quiser. permitir que isso cresça. Você pode dizer que Shiva é um bom homem? Não. Mas ele é fantástico. Até Jesus não era um homem bom. Maravilhoso. Não um homem bom. Qualquer um que perturbe a situação existente não é um homem bom, não é? Sim ou não? Em qualquer situação. Alguém que perturbe sua situação familiar, alguém que perturbe sua situação social ou situação política, situação nacional ou internacional, não é um homem bom nessa sociedade, não é mesmo? Então, Jesus não é um homem bom. Talvez ele seja maravilhoso, mas não um homem bom. Shiva definitivamente não é um homem bom. Mas fantástico ele é. Se você não deixar esse homem emergir dentro de você, se você não deixar esse aspecto crescer dentro de você, então você permanecerá bom e morto. Um morto é bom. Um morto é sempre bom. Sim ou não? Certa vez isso aconteceu. Um menino de cinco anos e sua mãe foram ao cemitério. Ele nunca tinha visto um cemitério em sua vida, era a primeira vez. A mãe se dedicou a uma cova em particular. Ela se sentou. Um menino andava por toda a parte, lendo todas as inscrições nas lápides. Ele percorreu todo o cemitério, leu tudo e retornou para sua mãe. E perguntou a ela, Mãe, onde eles enterram todas as pessoas horríveis? Cada lápide dizia que aquele era o mais maravilhoso homem. Um morto é sempre bom, não é? Um morto é bom. Viver é o problema. Porque viver é um problema. Reduzimos os vivos a meio mortos. 50% da vida é segura. É aí que a maioria das pessoas se acomodaram. Precisamos decidir. Morto ou vivo. Meio morto não é bom, não é? Certa vez, Shankaran Pillai foi preso por misturar carne de cavalo com costeletas de frango e vender. Então, quando ele foi ao tribunal, não havia mais nada a fazer, então ele se declarou culpado. E eles perguntaram, Quanta carne de cavalo e carne de frango, como você fez? Ele disse, 50 a 50 eu fiz. Então, ele recebeu uma multa ou algo desse tipo e depois ele saiu. Seu amigo perguntou-lhe, O que você quis dizer com 50 a 50? Ele disse, um cavalo ou uma galinha. Isso é 50 a 50. Então, essa mistura não funciona. Você tem que ressuscitar os mortos. Você realmente tem que ressuscitar os mortos. Aquela parte de você que foi mantida morta por muito tempo. É hora de acordá-la. A CIDADE NO BRASIL